Então, tinham me pedido um vídeo dos coelhinhos, e aqui eu mostro então a Bernardo e a cotonete desfrutando deliciosas folhas do pé de amoreira. Olha como elas roem, 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 roem. Ai, que delícia, mamãe. Nossa, a cotonete tá faminta. Olha, dá pra ouvir o barulho? Olha, gente, olha como roem. Deixa eu ver a Bernarda, deixa eu ver se dá pra pegar. O olho da Bernarda tá ficando vermelho. Não tá nem aí pro flash, nem aí. Olha, aqui tem os pintinhos intrusos que estão tentando chegar. Né, Nesca? Né, Nutella? Ah, Nutella aqui. Vem cá, Nesca. Vai tentar roubar a folhinha, vai. Ai, tá com um pouquinho de folha. Vamos ver as coelhinhas. Lá, lá, lá. Roi, roi, roi. Nossa! Que faminta, Bernarda. Que faminta. Será que você deixa a mamãe fazer carinho enquanto você come, garota? Eita, carinho. Oh, meu Deus. É, deixa assim. Ih, se mandou. Estraguei o jantar. Vem, vem, Bernarda. Vem, cotonete. Corre. Ó, cotonete se mandou, mas mandou com a folhinha. É. Então, gente, agora tá anoitecendo. Os passarinhos já se recolheram. Os papagaios já estão todos juntinhos. Meu filho levou a Gisele pra lá, que é a hora do seu amigo. Ó, lá. Xuxinha foi pro ninho dela. E pra variar, a loira e a floquinha estão juntas no mesmo ninho. E eles estão aqui, ó. Os três. É o trio calafrio. É, cueca, cueca, cueca. Cueca, cueca, cueca. Vamos lá. Esse aqui é o Mané. A Lolita e o Pancho, claro. Vamos ver os coelhinhos de novo? Ó lá. Ih, Mistureba se juntou? Mistureba vai querer folhinha de amora? Ó lá. Dessa vez eu não vou fazer carinho, não. Ó lá. Ó lá. Ai, que jantar gostoso, mamãe. Gente, eles destroem isso em cinco minutos. Cinco minutos. Olha que gulaz. É isso, meninos. Pra quem quiser saber, aqueles filhotes de coelho estavam emprestados aqui por um período enquanto a pessoa reformava o local deles. Não era meu. Portanto, meus estão essas duas aqui. A Bernarda e a Cotonete. Tá? E é isso aí, então. Aqui, os pintinhos. O outro tá pra lá, que eu não tô encontrando. Deve ter sumido. A Mistureba, a Grisalha. E é isso aí. Eu vou pra lá pra deixar eles comerem tranquilos, tá? Boa noite pra vocês. Beijos. Tchau. 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 Tchau, tchau.